Um mototaxista de 32 anos, ele foi preso com uma arma de fogo na entrada da penitenciária Francisco Floriano de Paula em Governador Vladares. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentava entrar na unidade prisional com um revólver municiado com seis cartuchos intactos. A Alessandra vai contar sobre isso. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos acompanha. Ô Nico, só pra contextualizar a respeito dessa ocorrência, estamos no mês em que alguns detentos que foram beneficiados pela lei de saída temporária estão retornando ao sistema prisional. E essa ocorrência se desenrolou justamente quando um desses detentos se preparava, né, iria se apresentar a essa unidade prisional. De acordo com o boletim de ocorrências, a situação foi não com esse homem privado de liberdade, mas sim com um mototaxista que levava esse homem privado de liberdade até a unidade da penitenciária Francisco Floriano de Paula, a PACA, que fica no distrito de Vila Nova Floresta, a que pertence aqui a governador Vladares. Os policiais penais, eles montaram uma operação pra dar mais segurança no retorno a essas pessoas, né, no retorno dessas pessoas à unidade prisional. E então, nesse momento, eles avistaram o mototaxista chegando, né, junto com o carona, perceberam uma movimentação meio estranha e então reforçaram a abordagem. Nesse momento, eles encontraram com esse condutor do veículo um revólver calibre .32 e ele tinha seis cartuchos intactos. Então, esse mototaxista assumiu que essa arma, né, essas munições eram dele e então esse homem foi preso, encaminhado à delegacia de polícia civil, né, os materiais foram apreendidos e o veículo foi conduzido a um pátio credenciado, Nico. É, como é que pode, né, a pessoa se embosca à toa por todas essas confusões, né. Agora vai se explicar lá na justiça, né. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.